E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags, e esse vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais uma corrida de GTA V Online. Dessa vez é a corrida Wall Ride Street, a corrida de mais um brasileiro, o Guilherme 94. E, galera, essa corrida aqui, quem tá jogando comigo, é o Quinones. E se você gostar do vídeo, né, e quiser ajudar, deixa aquele like. Demorou? Então é nóis e bora pro vídeo. Putz, eu peguei o T20, velho. Que viagem. Recomendado lá, tipo Osiris, Zentorno ou XF Curson. O cara não pega o T20. Ah, mas é rodar, não, hein? Vou até sair de perto de você. Eita, eu tenho que aprender a fazer o Corpo XF ou o T20 de novo. Esqueceu já? Ah, é diferente, né, o esquema da freada dele. Ai, caramba, já rodei aqui já. Mas arrumei o carro. Ó o Karen se jogando ali. Eita. Ah, não deixa o post não aqui, ônibus. Pô, esse me arrebenta. Nossa, eu tô deixando um monte ainda. Pô, sacanagem. Aí você arrebenta. Ah, nossa, Wall Ride aqui, velho. Caraca. Eita. Que plataforma é essa doida que ele usou ali? É a carreta do caminhão, não é? Não sei, porque chamou a Wall Ride Street. Tipo, pra mim era tipo como se fosse pedaços de chão, sei lá. Tipo aquela rampa normal que geralmente o nego usava no começo, tá ligado? Que tinha pouca coisa. Ai, cara, esse me arrebenta também. O quê? Ah, olha lá. Olha que otário, velho. O cara me rodou aqui, velho. Ô, louco. Eita, eita. Ai, não. Não, ele fez a curva tipo mó em cima de mim. Aí ele capotou. Capotou não, ele rodou. Aí depois ele me ferrou. É por baixo mesmo? É, não passa, não entra ainda não. Oxe, eu passei lotado. Que louco, fi. Passei lotado. O cara também passou. Todo mundo passou lotado. Eu não. Você falou comigo. Otário, o cara passou direto, né? Bem feito. Eita, eita. Ai, já era do negócio aqui já, fi. Ai, eu não entendi. Eu não entendi. Também não. Vamos lá. Volta aqui. Vai, amigo. Vai, meu amigo. A câmera bugou, velho. Ah, o cara me ferrou, velho. Ah, o cara me ferrou também, velho. Ferrou todo mundo. Ai, é. Nossa, é grande. Tive que dar um toquinho pra cima. Eita, tem um salto, velho, no meio do bagulho. Ai, tem um flip, velho. Flip me ferrou. Ai, o post me ferrou, velho. Eu não sei se foi por causa do meu aerofólio. Quebre o post aí, gente. Tem um post no meio do caminho ali, velho. Eita. Olha só. Tô indo, hein. Segunda. Olha lá, esse post aqui. Ai, caramba. Nossa, é grandão mesmo. Ai, eu esqueci do salto. Eu não sabia do salto pra ser direto, velho. Putz, é a primeira vez que eu fiz o salto certinho. Vamos lá, vamos lá. Os caras tão indo, ó. Nossa, vai embolar aqui tudo. Ah, não. Não sabia, velho, que embolar. Nossa, que cara, otário. Esse mesmo cara tá me... Nossa senhora, velho. Que cara babaca, mano. Tomara que ele não trave agora, né? Vai, vai, vai. Não enrosca, não. Isso. Ele fica se jogando pra cima dos outros. Ai, porra. Você nasceu na minha frente aqui, velho. Ai. Não, não. Caraca, que maneiro, velho, esse salto. Não. Ah, tinha um flip no final aqui, velho. Eu acho que o primeiro passou, né? Não. Passou? Ele tá mó longe. Ele tá mó longe mesmo. Vamos lá, Kinho. Mas não freia, não. Eu não freio, não, rapaz. Eu não freio, não. Eu tô atrás de você. É só cola na botinha aí, ó. Na botinha. Eita. Que salto maneiro esse aqui, velho. Ai, escorreguei, velho. Flipei, flipei. Fui, fui. Ah, moleque, tô em primeiro. Viu? Ninguém passou. Ah, moleque. Caraca, depois de quase três minutos também, né? Que é isso, velho. Mas é um negócio interessante. Ele fez um negócio diferente. Aquele saltinho ali, tá ligado? Nossa, mano, esse roubo. Ele tá mexendo já, velho. Esse cara é muito chato, velho. Ele me ferrou direto ali. Porra, mano. Mais aqui. Eu duro que eu não tô renascendo antes. Eu vou deixar ele na frente, senão eu vou me ferrar. Eu nunca vi esse negócio que ele fez, não, velho. Esse salto, né? É, colocar um saltinho sem ser com flip. Eu achei interessante lá. Da hora. Valeu. Mas conseguiu fazer também. Ah, não. Tem um flip. Você toda hora esquece dele, cara. Eu escorreguei dessa vez. Que burro. Eu tô passando, tipo, do lado aqui, ó. Tô vendo. Na verdade, não tô vendo, né? Olha lá. Vi alguém caindo ali, ó. Olha o carinha caindo do All Ride ali. Tô quase chegando ali. Só você passou. Aí ninguém passou. Eu acho que eu gosto. Eita. Agora vai. São quatro voltas, né? Isso mesmo. Ah, do céu. É isso mesmo. Eu vou precisar dar uma volta em mim, velho. Tomara. Porra, velho. Desaprendi a andar de T20. Só os irão, mesmo. Nossa, eu tô acostumado agora até com os iris de novo. Aí, tô chegando aí já, ó. Ah, não. Passando no final. Ah, esse cara de novo, velho. Ele vai tentar roubar. Agora vai. Isso, velho. Os caras estão tentando roubar aqui, ônibus. Ah, estão tentando roubar. Eles passaram por baixo aqui. Vai tentar descer na ponte ali, tá ligado? Ah, mas eu tô em segunda. Eles não conseguiram. Não, sim, mas eles estão indo pra lá agora. Caramba. Ah, você capotando ali. Ô, louco. Eu tô aqui, ó. Ah, entraram outros caras que estavam capotando ali. Eu já passei, já, pô. Ah, moleque. De primeiro agora, cara. De primeiro agora. Ah, os caras corro... Ah, trouxa. Acho que eles não conseguiram porque o All Ride ficou meio que no alto, tá ligado? É, então. Por isso que eu perguntei se eles conseguiram. Porque não é simples assim. Tá bem feito. Daqui a pouco eles vão quitar. E eu não vou achar ruim, não. Quer dizer, eu vou achar ruim porque, né? Acho muito sacanagem quando o nego sai dos partidos, assim. O que não consegue passar. Mas é... Vou deixar uns posts aqui pra ajudar você a fazer as curvas. Opa. Cadê? Ué, você tá longe de mim, rapaz. Ah, mas... Ué, mas... Vai que? Até chegar aí já... Já renderizou, né? Já renderizou de novo. Eu tô... Eu tô aqui. Entrando aí no túnel. Eita. Passando por trás do All Ride aqui agora. Achei maneiro. Não, é outro carinha que tá ali embaixo. Mas sempre confundo com você porque eu acho que ele tá de T20 também. Ou ele tá com o Osiris normal. Da cor do seu T20. Eita. Cara, eu tô passando do lado do... Do All Ride aqui. Do All Ride. Ai, ai. Não passa reto não. Isso. Uh, boa, boa. Esse aí podia desistir à vontade. Esse cara é chato. Ele que tentou roubar primeiro. Ele que ficou rodando todo mundo no começo, e... Isso. Ai, ai, ai. O Jump, o Jump. Ah, você que... Deixa eu te ajudar aqui, Jonas. Porra, mano. Te dei uma ajudinha ainda aí, ó. Tentei te salvar. Te vou mandar de volta pro... Pro All Ride. Caraca. Cara, mas que legal esse saltinho. Ah, o outro saiu também. Ih, vai ficar só nós dois no final. Vai valer. Esse cara arregou. Vamos ver se eu faço de primeiro de novo. Cara, eu mexei. Nossa, tá errando tudo aqui, véi. Ó, vai ser fácil de primeiro de novo, hein, Kinhões. Bezei de sorte, hein. Eu tô raspando errado, véi. Ih, rapaz. Ó, não foi de primeiro de novo. Ah, boa, cara. Peguei o jeito. Já era, filho. Se mais um sair, eu vou tomar ANC. É, uai. Eu tô aqui na terceira volta já. Ah, eu raspei a... Frenéticos. Eu tô raspando antes do salto e tô perdendo velocidade. Cara, eu já memorizei o McFly. É muito de boa. Sério, passou... Se você passou o pulinho, já pode ir jogando meio que pra baixo o carro. Porque depois vem logo... Opa, cara. O problema é que eu não tô passando nem do pulinho. Ah, passei. Nossa, meu avó se foi embora. Que doido. Se eu não me engano, a pintura... A pintura de comando ficava de um lado só do carro, né, não? Não. Acho que não. Pelo menos no XF era de um lado só que ficava. Do lado esquerdo. É, no T23. O meu Ziris tá nos dois também. Que já deixa esses carros novos. Então eles atualizaram, né? O XF às vezes tem também agora. É. Mas tem certeza que o meu só tinha no lado esquerdo direito. Tanto que eu só tirava foto com ele do lado que ele tinha a pintura do comando. Eita. Ai. Poche de madeira, mardito. Vamos lá, Quindinho. Tô te alcançando aí, hein? Tô vendo, velho. Eita. Nossa senhora, derrubei. Ai, ai. Strike. Não tô sabendo fazer curva com o T20 mais, não. Nossa senhora, hein? Você é louco, velho. Você aprendeu mesmo. Vé, jogar de T20 é igual andar de bicicleta. Você nunca esquece. Ai. Ah, velho. Depende. O esquema de freio de curva é diferente dos deles. Eu sei, pô. Tô zoando. Mas tem a diferença mesmo. Pior que é bem grande. A curva, pelo menos, é grande, né? É, porque eu... O T20 derrapa muito. Isso. O T20 tem o esquema do beast dele. Aceleração do nosso folha ali pra cima. Ai. Não. Nossa, quase me ferrei. O cara me convidou pra correr aqui agora. Aceleração é diferente. Ô, louco. Ah, mulher. Caraca, de primeira de novo, Quinhones. Que isso. Porra, mano. Só agarrei na primeira mesmo. Você é louco. Agora não tem mais pra ninguém, não, filho. Só perca que agora, se você mandar uma praga, meu jogo cair... Ah, eu... Aquela macumba boa que você faz, meu jogo cair ou travar por meia hora, igual naquele parco lá, né? Que você falou. Que eu nem ia passar. Eu não pratico essas coisas, não. Você praticou coisa pior que eu sei. Acabei aí, ó. Agora é você e o carinha, hein? Ai, eu tô indo aqui. Nossa. Nossa senhora. Nossa, eu tô bugado também. Olha lá, caraca. O cara e a cara tá indo, velho. Que viagem. Parece que ele tá tipo skate, fazendo um corrimônio. É. Tá bom, mandando um grind ali. Que isso. Vamos ver quanto que eu vou ganhar. A gente acabou, né, o dobro de XP e RP. Sacanagem. É. Queria ganhar mais uns RPs bacanas aí, né? Ó, 7 mil, cara. Nossa, olha o RP. 1.785. Eu tô ganhando, tipo, uns 5 mil. Ó a barraquinha ali do fundo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.